Nicky Bells Memórias, tantas lembranças e um começo Ninjas, aldeias, não teve jeito Um garoto sozinho iniciava sua jornada No seu corpo havia uma raposa de nove caudas Não possuía ninguém, mas estava sempre a sorrir Sempre fazendo amigos e seus sonhos se cumprir Destemido se caía, já se levantava Lição aprendida que carrego pra vida e pra alma Acostumado, Naruto se tornava o meu lar Ligava a TV só pra acompanhar Aquele anime incrível era de outro nível Até tinha um exame pro melhor se destacar Eu me apegava, torcia, chorava Rock Lee contra Gara, Gai Sensei atrapalhava